O Línea foi desenhado para trabalhar com o autoligado. Ele é um braxo para o autoligado, da mesma forma que o Rote foi trabalhado para trabalhar em caso de extração. Mas, Laura, por que você diz isso? Por que você diz isso? É o seguinte, se você olhar de canino a canino, está aqui, vou aumentar o tamanho. Se vocês olharem de canino a canino, está aqui, 1, 2, 3. Torque, 20, 12 e 7. Canino a canino. Prémolares e molares, 7 negativo e 20 negativo. Inferiores, 1, 2, 3, 7 e 5. Prémolares e molares, 7 e 20. O que significa dizer? Se vocês avaliarem, nós temos um aparelho que é na região canina a canina, superior e inferior, positivo. Por que isso? Como eu tenho uma região delgada, como eu tenho uma região extremamente fina, bicorticais, muito justa, eu tenho que manter essa raiz sempre para dentro do osso, nunca para fora do osso. Então, quem me perguntou lá, por que que mais 5? Para que essa raiz vá para dentro do osso, e não para fora do osso. Então, a primeira situação. Todos os nossos breques anteriores jogam a raiz para dentro do osso, com torque positivo de coroa, negativo de raiz. E todos os torques posteriores de pré-malar para trás, são negativos, porque a técnica é expansiva. Então, ela joga a coroa, e sendo negativo, controla o torque, jogando a raiz, controlando a coroa. Portanto, gente, o línea foi pensado para o sistema autoligado. Nós temos uma dinâmica de trabalhar com torques positivos anteriores, negativos posteriores. E, respondendo a pergunta, por que mais 5? Porque eu quero manter essa raiz dentro do arcabouço, dentro do envelope osso. Na região posterior, a mesma coisa, eu quero fazer um belo controle de torque.